10 segundos faltando, a bola sobra de novo, Léo DKN, é perigoso, é 2 contra 1, tenta o passe no free jump pra Mota, não sobrou, quem vem vindo é o Léo DKN, vai buscar um bump, tenta vir por cima, consegue o toque, Mota vai tentar procurar o ângulo, vem vindo o Léo DKN, o chute direto, Tavitrox, tá lá, que golaço! Gol, aço faz a Parabel, Mota simplesmente genial pra colocar eles a match point na série, que golaço!